Seja bem-vindo ao meu canal de criação de projetos web. Eu me chamo Marcos Bertoletti, trabalho desde 2012 na área. Mais de 500 aulas no YouTube, mais de 30 cursos publicados e mais de 15 mil alunos formados. Tenho esse treinamento completo com preço acessível para você, link na descrição. Então é isso, se inscreva no canal e vamos começar nossa aula. Enquanto essa tela fica carregando, você pode ir lá no seu e-mail, que vai ter um e-mail de confirmação. Lembrando que você não pode fechar essa tela, senão não vai conseguir terminar o cadastro. Então está aqui, Nuvem Shop, confirme sua conta Nuvem Shop. Você vai clicar, vai ter para você aqui, essa tela, confirme sua conta para entrar na loja. Você vai clicar em confirmar, tá bom? Então vamos ver para onde a gente vai. A gente vai para uma outra tela. E pronto, isso aqui é a plataforma Nuvem Shop, tá bom? Eles vão dar notícias para você, de como começar, várias coisas, vários tutoriais. Você pode fechar aqui em cima, tá? Clica aqui em vamos lá. E pronto. A partir dessa tela, você já vai, seguindo as aulas do treinamento, você vai aprender a criar sua loja profissional, tá bom? Essa tela aqui, você vai deixar aberta, tá bom? Ah, Marcos, mas por que deixar aberta? Deixa ela aberta para não ter nenhum problema. Então deixa ela aberta aqui e você já tem essa tela aqui. Eu indico você deixar essa tela aberta por no mínimo aí 15 minutos, tá bom? Se ela ficar nesse status, se você deixar o seu computador ligado, deixa ela aberta. Se você tiver que fechar, pode fechar, tá bom? Mas deixa aí 15 minutinhos para não ter nenhum problema, tá bom? Pronto. Isso aqui é a plataforma Nuvem Shop. Então, dentro disso, nós vamos trabalhar, vou te mostrar tudo que tem, as opções. Vamos criar a loja, vamos cadastrar os produtos, ver o estoque, cadastrar fotos, preços e muito mais, tá bom? Então, a partir daqui, nós vamos já começar de fato a criação da nossa loja virtual Nuvem Shop profissional, tá bom? Então vamos lá.